Olá, para você que mora em ambiente rural ou mesmo urbano e quer ter internet 3G com um puteador wi-fi, segue nosso produto aqui ó, um puteador né, wireless 3G, ele funciona também como repetidor, tá bom? Deixa eu pegar a descrição aqui ó, ele funciona como repetidor ou como modem 3G, nós vendemos no kit aqui tá, o roteador e antena, o modem você tem que comprar na sua região, porque cada região é uma operadora diferente né, e ao comprar com plano de dados, você já até ganha o modem de graça aí tá, da operadora, então tem que ser o modem 3G, tá bom gente? É um roteador de alta capacidade aqui ó, ele serve aqui como, tem 100 miliwatts de potência tá, serve como repetidor também, ou como acesso né, a 3G, nós vamos ensinar aqui como se grava ali na configuração 3G, e tem alguns modem que nós testamos aqui ó, ZTE e Huawei, de preferência para esse Huawei aqui, porque ele funciona perfeitamente com Huawei tá, com ZTE aqui ele não vai, não sei porquê, mas, não sei se é pior de cobertura aqui onde nós estamos né, mas não vai, já o Huawei nós testamos com dois aqui diferentes aqui ó, vai tranquilo, mas eu vou ensinar a configuração de um, é o mesmo para outra operadora tá bom ó, serve para a Nextel também, para Oi, Tim, se você tiver tá bom ó, aqui está com o modem da Huawei tá, despertado na antena, se a gente ver aqui ó, a gente colocou lá fora lá na antena aqui ó, o modemzinho pendurado aqui tá, bem aqui ó, a gente dá um zoom aqui, ele tá pendurado aqui ó, tá, então vamos fazer a configuração aqui ó, aqui no caso eu já estou com internet né, a gente vai configurar aqui ó, você vai vir aqui primeiro ó, localizar a portadora, não mexer, para não dar problema aqui né, ó, você vem aqui ó, conectar né, ó, vou fazer o início aqui, eu vim aqui, tá desconectado, você vai vir aqui ó, conectar, aí como for a primeira vez, ele vai pedir uma senha, tá, aí a senha tá padrão aqui, que eu deixei aqui, tá bom, que seria o user aquário e a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que tá no manual também, tá bom, aí você vai vir aqui ó, digitar o código aqui, o IP, para conexão, tá bom, aqui ó, e agora para configurar ele para o modem 3G, tem duas formas, tem a forma rápida e a forma manual, vamos para a forma rápida, primeiro que a gente vai dar manual ó, na forma rápida, você vai escolher essa opção aqui ó, AP, que tá aqui ó, formando que é a opção 3G, tá bom, ó, aí você vai dar a opção AP, vai vir aqui ó, em avançar né, ó, vem aqui embaixo aqui, avançar, antes de você conectar aqui também no código IP aqui ó, ele vai pedir a senha e login, aí o usuário aqui é admin, tá, e a senha é aquário, tá bom, a gente não esquecer, tá bom, e tá no manual também, tá, uma coisa que você pode mostrar no manual, ó, eu vim aqui ó, coloquei aqui ó, a portadora, vai levantar com o nome aquário, mas se a gente quiser, a gente pode trocar o outro nome do roteador aqui, tá, a senha aqui, eu deixei de full por enquanto, mas você pode trocar também a senha aqui ó, aqui tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mas você pode trocar se desejar, aí você vem dar um avançar, aí você vai escolher o módulo aqui ó, USB 3G, que vai habilitar a porta 3G, tá, e usar o módulo, você vai dar um avançar, aí eu vim aqui escolher a operadora, tá vendo ó, HSPA, é o protocolo da portadora 3G, tá bom, se tiver GSM lá, outro padrão, não escolha, escolha esse daqui, a gente tá com o módulo ainda vivo, né ó, tá pendurado lá, né, da vivo, você vai escolher vivo, mas se quiser escolher outro, você vem aqui ó, escolher outro módulo do Brasil, né, do Brasil aqui, do Brasil, ó, claro, oi, tim, velox, tá, a gente tá na vivo aqui, aí ele já coloca a senha de acesso, né, o código pra descartar tudo, você deixa no módulo automático, tá bom, e dá um avançar, ó, uma vez você deu um avançar aqui, você dá um avançar de novo, ele vai resetar o módulo bemzinho lá, o roteador, né, vai gravar os parâmetros que nós deixamos lá, tá bom, a gente vai deixar os parâmetros que nós deixamos, ó, aí você dá um aplicar aqui, ó, ele dá um aplicar, ó, ele vai começar a escrever no roteador, tá, aqui vai sair fora a portadora do ar, ó, ele tá escrevendo, né, você dá um zoom aqui, ó, tá vendo, ó, daqui a pouco a portadora aqui vai sair fora do meu dedo aqui, ó, já saiu fora a portadora, ainda não, ele vai sair fora, que ele tá escrevendo nela, vamos deixar ver a barrinha, né, a gente vai apertar o rio, ó, pro cima ali, ó, 38%, 40%, no caso aqui, acho que ele nem saiu fora, porque eu não troquei nenhum parâmetro, né, gente, ah lá, saiu fora, ó, saiu fora, é igual o papagaio, se você for eu falar, já voltou, ó, aí se nós viermos aqui, ó, em Wi-Fi, ó, o wall, já vai conectar a portadora do wall, legal, né, ó, esse aqui tava fora, porque ele saiu fora, mas já vai resetar também, se a gente quiser voltar lá, ó, a gente vem aqui, ó, e digita o código aqui, HTTP, ó, já tá aqui o protocolo aqui, ó, a área, né, ó, já conectou, né, e agora a gente vai fazer de forma manual, ó, você vai vir aqui, ó, em One, se você quiser deixar manual, vem aqui em One, escolhe aqui a portadora, ó, o modem, o protocolo aqui 3G, e vou aplicar, também no código de descagem, se você quiser pegar no site da operadora sua de celular, tá bom, cada operadora tem um código e um padrão diferente, e se você quiser trocar lá a portadora também, quer ver, ó, o seu endereço IP, One, One avançado, a gente vem aqui, ó, no básico aqui, ó, básico, aí aqui você troca, ó, o nome do roteador e a portadora, tá bom, gente? E é isso aí, ó, muito obrigado aí, um abraço e até a próxima aí. Inscreva-se no nosso canal aqui, ó, não esqueça de deixar seu comentário aqui. É isso aí, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.